Música Ei mãe, eu tenho uma guitarra elétrica Durante muito tempo isso foi tudo que eu queria ter Mas ei mãe, alguma coisa ficou pra trás Antigamente eu sabia exatamente o que fazer Ei mãe, tem uns amigos tocando comigo Eles são legais, além do mais, não querem nem saber Mas agora lá fora, o mundo todo é uma ilha Há milhas e milhas e milhas de qualquer lugar Nessa terra de gigantes Vocês já ouviram tudo isso antes A juventude é uma banda Numa propaganda de refrigerantes As revistas, as revoltas, as conquistas da juventude São heranças, são motivos Pras mudanças de atitude Os discos, as danças, os riscos Da juventude A cara limpa, a roupa suja Esperando que o tempo mude Nessa terra de gigantes Nessa terra de gigantes Tudo isso já foi dito antes A juventude é uma banda Numa propaganda de refrigerantes Ei mãe, eu já não esquento a cabeça Durante muito tempo isso era só o que eu podia fazer Mas ei, ei mãe, por mais que a gente cresça Há sempre alguma coisa que a gente não pode entender Por isso mãe, só me acorda quando o sol tiver esse rosto Que eu não quero ver meu rosto antes de anoitecer Pois agora lá fora O mundo todo é uma ilha Há milhas e 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 milhas Nessa terra de gigantes Que trocam vidas por diamantes A juventude é uma banda Numa propaganda de refrigerantes E milhas 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 e milhas